É isso aí, galera! Estamos em Santa Catarina. Eu, minha esposa e minha filha, viajando para o Rio Grande. E resolveu sair o sol hoje, vai iluminar a gente. O Isaac me deu de estar aqui. A gente me derrampou o dente hoje. 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 Na volta, a gente... A gente filmou o negócio da casa da... Da paredeia da igreja. A CIDADE NO BRASIL É legal de completar essa bola aí, né, Júlia? Não, mas a linha tem gosto, né? Tem. Só para o que tiver. Começar para filmar. É um grande dia agora, né? Estou indo para a BR-101, né? É, aqui, para a BR-101. Ah, é? Essa tem um já. Dicas para o carnaval em Braed. O uso de bebidas alcoólicas neste carnaval é muitas vezes excessivo. Sendo as maiores causas para o que a gente não quer. Pior, provocar acidentes de trânsito ou no folião esquece a regra principal. Se beber, não dirija. Segrar a sucessão de álcool e atividades físicas, é importante lembrar que o álcool também é um problema. Aumenta a perda de líquido. Portanto, cuide-se e aproveite o feriado, mas está longe do país. E não perca. Hoje, sabadão maravilhoso de sol, muita folia e carnaval. Tem Braed House Connection a partir das 5 horas e tarde. O melhor da House Music, mixagem de DJ Anderson. E feijos ao vivo, direto do restaurante Sabores do Mar, na Avenida Atlântica, de frente para o lar. Confira. O crescimento em Braed. Consumindo apartamentos dos seus sonhos. Transamérica, uma hora em ponto. Ed Transamérica, pop. Sábado, 12 de março. Re-mortura da melhor balada de Jambique. Mansão Técnica. Novo visual, nova decoração. 1,40 pedaço. É? É, e está faltando 800 quilômetros para a gente chegar. Rio Grande. Sábado, 12 de março. Reserva de mesa. 28 graus, temperatura. Ah, a internet parece. É? 28 graus. Sinistro, né? Que bom, né? Certinho. Mais um pedágio. É, igual que a gente fica. Você, né? É, xixi. Se o almoço eu vou Me jantar Nos amores, esse hábito É bom demais O bebê, o alacaxe, a paz